O principal meio de infecção do novo coronavírus é através das mucosas, onde a maneira mais fácil de entrar em contato é através das mãos. Portanto, a lavagem das mãos com água e sabão é muito importante devido a uma camada de gordura presente na superfície do vírus. Ao lavar as mãos com água e sabão, você elimina os mesmos das mãos, aonde dificulta a sua infecção. Você deverá lavar preferencialmente suas mãos com sabonete líquido e limpá-las em toalhas limpas ou toalhas descartáveis. Deveremos começar com a palma da mão, posteriormente seu dorso, vão dos dedos, abaixo das unhas, polegares e posteriormente os punhos, enxaguando de uma maneira adequada. Deverá levar um tempo de 30 a 40 segundos nessa lavagem. Na ausência do sabonete líquido ou da água, você poderá usar álcool gel passando nas mesmas regiões citadas anteriormente. O álcool gel atua como um antisséptico e um desinfetante, desnaturando os micro-organismos na sua composição proteico-lipídica, aonde você vai inutilizar os micro-organismos que vão causar a sua patologia. Principalmente deverá ser utilizado aonde você não tem acesso a água e sabão. Por exemplo, em vias públicas, nos carros ou até nos comércios, aonde facilita de uma maneira muito mais rápida você fazer essa assepsia tão necessária para evitar a doença. Música